Oi vocês, hoje eu vim gravar um vídeo e é de parkour de unicórnio, ó, que a gente tem que salvar os filhotinhos unicórnio dessa mamãe gigante unicórnio, e sem querer eu já tinha pegado um, sem querer mas então eu tinha 50 e eu vou abrir um aqui com vocês, credo que tanta bola, vai sair pra mim uma vermelha e eu peguei outro comum, tá, vamos ver o que esse comum faz, sem efeito a mim, ah, tudo bem né ah é, eu tenho que ler a coisa aqui dos unicórnios, ameixa aqui, ameixa é um unicórnio sensível e gente, ela adora pintar e ler, eu só gosto mesmo de pintar e eu não gosto de ler ah, tem que ler, dar o do poeira vamos ver aqui, poeira oxi, justi, oxi tá, eu acho que é justi, é poeira em inglês justi, é um unicórnio, poeira é um unicórnio coragem justi e ousado, ele adora para explorar novos lugares e descobrir coisas novas vamos pular aqui pra gente não perder moeda, né essa aqui é minha esse aqui cai, não cai? aham, cai ai, merda, merda ai, não ui, poeira não, não consigo olha, meus dois amigos estão aqui, ó vou lá, pegar, pegar dinheiro, eu quero quero pegar dinheiro também tem dinheiro pra mais um unicórnio vamos pegar mais um unicórnio é, bola azul cadê esse ano? vem um, com alguma ah, outro com um deve ser outra ameixa tem como eu equipar outra ameixa? não ué, cadê o poeira? tá ameixa e poeira é, pessoa oh, mentira vamos ficar em primeira pessoa vamo pegar moeda, moeda, moeda moeda, moedinha é importantinha é importantinha Tá girando isso aqui Aham, tá girando Pula, pula Que isso? Pula, pega a moedinha Peguei a moedinha Paca, pula 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 Peguei a moedinha Pula, pega a moedinha Pula de novo Pega a moedinha Pula O negócio tá Eu morri? 23 Vamos subir Subir, subir, basta Vem aqui Ah, já tem mais Tá É uma bola Amarilho 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 Eu peguei um cupiqui Eu peguei um raro Finalmente Nenhum incomum Ah, bem bonitinho o cupicaque Cadê o cupicaque? Tá aqui, ó, o cupicaque É só sem efeito mesmo Ó, bom, né? Bem bom Pelo menos eu peguei um raro, né? Isso que importa Sai! Ela tá roubando tudo Minhas moedas Para Não rouba minhas moedas Rouba as tuas, então Mentira, mentira Pelo menos ela morreu Eu também Ah, ela vai pegar todas as moedas lá da frente É justiça Vou esperar Spawn as moedas É gigante isso aqui Eu acho que não tem mais moedas, né? Só vamos pegar aqui mesmo Não, vou esperar Spawn as moedas Bem que o cupicaque Podia ter algum efeito Mas para ajudar Não tem Mentira, mentira Primeira pessoa Ela só tá lá me esperando Ô, guria, chata Moedinha, moedinha Você é moedinha Eu te amo Te amo, moedinha Eu preciso de você para viver Duas moedinhas Uma moedinha Zero moedinha Zero moedinha Zero moedinha Moedinha, moedinha Eu te amo, moedinha Eu te amo, moedinha Eu te amo, moedinha Não, corre, corre Socorre, socorre, socorre Socorre Socorre, socorre, socorre Socorri Ô, me dá a moeda Ah Como é que eu saio? Como é que eu saio? Isso aqui vai caindo? É, pelo visto não Ah, dá para pegar um unicórnio Eu só vou passar dessa parte aqui Eu só vou passar dessa parte aqui Comprar um unicórnio Venham com um efeito Por favor, por favor, por favor Efeito, efeito, efeito Ah, peguei um glitter fry Por que que a grita fry? Aê, peguei um com algum efeito Pelo menos Agora sai grite de mim Agora eu tenho grite Sai grite de mim Olha que bonito Tem Aumentou o meu pulo Ou é impressão minha? Acho que não, né? Pula Consegui, ó Era para pular no vermelho Pula aqui Pula ali Pula na cara do brigo Pula aqui Pula ali Pula aqui Pula ali Pula ali Pula aqui Pula ali Pula lá Pega assim Eu acho que esse aqui não está girando, né? Cinco Seis Sete Oito Não, morri Tá, pelo menos a gente vai pegar Amor, é moedinha Amor, é moedinha Só falta mais cinco Agora só mais duas Não Pega, pega, pega Moedinha Pega mais uma É Pelo menos eu pegue Tu tem mais duas moedinhas Quando eu estiver ali naquele troço colorido É Outra mexe Pula aqui Pula ali Pula aqui Pula ali Pula aqui Quase Pula aqui Pula ali Tá, vamos em primeiro episódio Ah, é Ficar ruim por causa dos grits Eu acho que foi quem que me deu o Foi a Gritify A Gritify Eu botei meu bonequinho pra pular Não pulou Tô ficando Tessa Mentira 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 Mentirosa Isso aqui é uma Coisa falsa Esse jogo Tô pulando Bonequinho Vai Pula Pula Bonequinho burro Pula 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 Ah, tem uma merdinha Que... Qual que é minha? É o Ju? Oxi Travou? Ah, não O Goofy Cadê o Goofy? Cadê o Goofy? Tirou a poeira Não Diz que eu me salvador de velocidade Não vi nada de velocidade mudando aqui Pega um E Agora que eu vi que eu tô voltando Mas é... Vamos pegar a merdinha? Oxi Pula aqui Pula ali Pula aqui Pula... Morri Pula morri Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula ali Pula aqui Pula ali Pula aqui Pula ali Peguei uma merdinha Peguei Agora peguei Ah, isso aqui é muito fácil A gente faz assim Quem conhece o truque Quem conhece o truque aí Tem esse aqui, né Oxi Calma Ah, esse aqui Eu pulei fora também, né Morreta 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 Copicaki Pegando, 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 pegando Peguei um jadeine O que esse jadeine faz? Não faz nada Mas é bonitinho Poeira Eu tô equipando Gove Eu tô equipando Deixa eu ver Eu vou Tirar poeira Vou ficar só com os unicórnio Que tiver bonito Mesmo que ele não seja bonito Mas ele tem Alguma coisa Alguma coisa De especial Eu vou pegar Primeira Agora que eu vi a velocidade mudando Pula Pega Pega aqui Pula Pega aqui Pula Eu peguei Um Outro Coopique Por que que eu peguei Outro coopique Tá Vamos Acho que essa velocidade Não ajudou muito Não Vamos 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 Ó Minha mãe Ó Minha mãe Aqui Minha mãe Minha mãe Minha mãe Oxi Ah Eu acho que os brilhantes Eu não posso Eu acho que eu não posso Encostar nos brilhantes Minha mãe Início É Tem que pisar nesse É Mentira Mentira É mentira Não acredito No jogo Morre Minha mãe Minha mãe Mueta 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 Uy Uy Pula aqui, pula ali Pula no... Que men... Tá, não vamos se estressar Senão daqui a pouco eu vou quebrar meu celular Uma bola rosa Eu odeio esse gol Opa, é um épico Pelo menos Cadê o épico? O épico tem que dar alguma coisa Que dito Tá, vamos tirar a ameixa então Tá Lempestade Comum Quantos bichinhos eu tenho? Certo Me dá Pula 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 O nó Comenta aí quem é que já jogou o nó Eu tenho que comentar um... Pega logo essa moeda Momentos de brabeza Por onde é que eu tenho que ir? Tiring Tiring Porta Ó Eu tô perto do coisa Calma aí Eu vou chegar mais aqui Agora eu vou me ver Eu vou me ver Ah não Não consegui ver Eu Ah não Olha lá eu Olha lá eu Olha lá eu Peguei meu pelo menos Não Não liga Eu tô com tosse Todo mundo já ficou com tosse Não é? E eu não te julgo Porque eu nem te conheço Pula Pula Como é que eu pego isso aqui? Ah Vamos pegar logo isso aqui Saber? Eu vou pegar as moedas que eu peguei mesmo Não tô nem aí Pelo menos eu peguei aquela moeda lá Pula aqui Pula Pula Deu Tá bom né? Mentira 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 Pula Pula Caramba Mano Eu não pulo Mentira 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 Pula Que? Miau 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 Eu acho que foi a velocidade Que não me ajudou, né? Quando você tá jogando esse jogo E não consegue passar de fase Põe a culpa no unicórnio Ó Eu falei que Pra botar a culpa no unicórnio Quando ele lançou um foguinho ali Pula Tá Pula aqui 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 Deixa eu pegar 50 Eu consigo É Eu consigo pegar dois unicórnio Aqueles dois é meu lá Eu peguei uma toalete Tempestade Eu tô equipando Que púsculo Sem efeito Vamos ver o outro Cadê o outro? Cadê o outro? Eu não tinha pegado o outro Oxi Vamos ver um que não tem efeito Pra tirar Não Esse aqui é bonitinho Vamos tirar Não, o cupcake também é bonitinho O que é que faz não? Ah, eu vou Hum, eu vou dizer que Para a tempestade Meu amor Nem é tão bonitinho assim Uau Vamos ver Que pessoa vai ganhar Pegou um raro Que é púsculo Crepúsculo Não é o nome de Ai Pra quem tinha só uma moeda Eu acho que isso aqui vai dar 25, né? Pula Anda Pula Ah Que beleza Ah Deu 20 21, na verdade Tá, vamos É que o Grit Me atapar Um pouco Anda Bonito Acalpa lá Eu vou pegar uma moeda minha Eu vou pegar uma moeda minha Eu vou pegar uma moeda minha Vamos pegar uma moeda minha Vamos pegar uma moeda minha Eu tenho Então não vou me equipar Qual é um Sério que eu não peguei? Queda de novo, hein? Teleto Um poço Um poço Ele é espantador de moeda Uh Ela ainda é mais recente Vamos ver Telepótese São mil Não pode ganhar Comuns Calma Esse aqui é comum É mais assim Feito Comuns Sem efeito Comuns Eu acho que é só esse Que são Comuns, né? Só esse Comuns 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 Não Tá Tá bom, né? O que é que esse efeito Que bugou? Vou pegar mais uma moeda Aqui Vamos pegar Calma aí 3 vezes 25 é igual a Hum Beleza 3 vezes o 2 3 vezes 2 é igual a 6 5 vezes 3 é igual a 65? Vamos juntar 65 Não, é 75 Não, o cálculo tá errado Não, o cálculo tá errado Mas Pra eu poder comprar 3 nicórnio É 75 É 75 Ui 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 Pega Pega Muitinha Pega Muitinha Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Consegui Pega aqui Consegui Pega Musiquim Pega aqui Musiquim Pega Quem tá lá no buraco O bichinho fino O bichinho fino Pega que pau Grite Que é meio ruim Isso aqui gira Isso aqui gira Gira Pega 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 12 Marisse Pega Pega 12 Marimacissi Pega Pega Aqui Pega Tem mais uma ali? Não Pega 12 Marimacissi Pega 12 Marimacissi Pega 12 Marimacissi Não, 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 não... Não, 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 não... Eu sei que eu morrer... Oi! Não, não, não! Já é... Derudei! Derudei! Oi! 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 Ui, ui Mano, que mentira Pula, pula, pula Eu pisei nisso aí Luta de sacanagem Ah, é, boa Sim, vou comprar 10 prêmios Três bolinhas saindo só pra mim 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 Eu tenho dois novos bag Coitada do bichinho. A flora não tem nenhum efeito. Desse tal de vaga. Qual é a metade de 31? É 16. Tá, vamos até 16. Vamos até 16 bichinhos. Vamos até 16 bichinhos. Uma coisa, gente. Vai sair hoje um episódio de Minecraft. Posso dar mais um spoiler? Eu vou dar porque sou eu a dona do canal. Assim. Vai sair hoje um episódio de Minecraft. Eu não contei pra vocês que o nome da série é Diário Joga Kids. Olha, eu quero contar uma coisa pra vocês. Que assim, ó. Não é só porque eu quero... Copiar a Julia, mas nem greu. Sim, eu conheço ela. Uma... Tá, quer saber? Vamos dizer 16, não. É só porque eu quis mesmo fazer. Eu não queria copiar ela, não. Eu só queria fazer mesmo. Fiquei com vontade. Se é que ela tem um... Eu não vou fazer igual ela, né? Porque meu nome no Minecraft não é... Minecraft não é... Minecraft não é... Então, assim... Não é de copiar ela que eu fiz um... E sim... Por que eu vou parar aqui? E sim... E sim, por que... Tava com vontade de fazer um... Entenderam? Vocês entenderam? Uou! Eu vou terminar aqui com os unicórnios aqui. Tchau, galerinha! Eu tenho um cheio de terminar. Tchau, galerinha! Vamos pegar todas as moedas aqui. Vamos terminar de um jeito legal. Tá, vamos terminar assim. É isso, galerinha! Tchau! Não sai do vídeo que a gente ainda vai ver o que é. Ah, ganhou o meu. Tchau!